Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Música Precisa imprimir alguma conversa no WhatsApp? O mensageiro dá a opção de exportar as mensagens em um documento no formato TXT. Depois basta enviar o arquivo por e-mail e imprimir pelo computador. A gente te ensina a fazer o passo a passo no tutorial a seguir. Mas antes, se você quiser conferir mais dicas como essa toda semana, basta se inscrever aqui no canal do Tectudo. No celular Android, acesse a conversa do WhatsApp que deseja imprimir. No menu de opções, selecione exportar conversa. Então, escolha se quer salvar as mensagens em um serviço na nuvem, como o Google Drive, ou enviar para si mesmo por e-mail. Já no iPhone, entre na conversa e toque sobre o nome do contato. Depois, escolha a opção exportar conversa e selecione se deseja incluir ou não a mídia enviada. Então, decida onde salvar a conversa. Agora que o arquivo das mensagens foi salvo, é preciso acessar o documento pelo computador. O documento vem no formato TXT, compatível com o bloco de notas do Windows. Após abrir a conversa, vá até o menu e escolha a opção imprimir.